Água que gira, rebolha a tira, Moneiras, na reba que há. Onda de Saba, Alva Grinalda, Gordado a ver a mar com safira, Água que gira, recolha a tira, Pestra e lujá. Coro de araras em revoar, Daqui pro Deus dará. Olhe os perigos de pena, Cores são gritos no ar, Rosa com mina, azul piscina, Céu da manhã solar, repentina, Luz e resina, ouro e amelina, Ouro contra o dia do mar. Lamentarema na borbolema, Jurema sai do rio. Seca quem vê arara, Tem capivara no céu, Cai uma estrela no brejo, O lodo da salva se adormia Tem romaria de vagalume Silêncio, nem em mim Silêncio, nem em mim